Seu povo quarentenado de nível 6 é o deck do Q&A que eu fiz. Esse aqui é o deck do Q&A. Esse aqui é o deck do Q&A. Essa aqui é a moeda do ensino e do que eu fiz um charlotte. Agora aqui, temos o deck do Q&A. E o reino geográfico. Ternados. Extrasilo Paulo. Elgin. Pâncer. Wolkix. Shellmet. Masculine. Toção. Petite. Energia de raiz. High blue. Fiddle seed. Dolventula. Fruitsh. Bichard. Coldwood. Petite. Seaviddle. Sin seal. Osage. Puttshik. Piquile. Diggi. Vigitli. Daspolini. Pintin. Kotone. Maqui. Obadi. Gligi. Fruitsh. Missou, Branco, Cicleta, 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 Cotone, Procuroque, Úrsula, Sunflash, Snubble, Fulguer, Sunzee, Dann,'s Prestater of ZackDahl, Scrague, já não tenho Dan naquele Graddle, Nanate, Don'tle, Michel,ôleque, Truring, Domocional, Behren, Osamaxmas, Alien,lanением, Cancejo, Eji, Samurote, Dex, Renanade, Hidodo, Kimit, Asmumanil, Hidodo, 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 Degulote, Shellos, Cachyon, Ligalite, Observerum, Copic, Tranquil, Polipid, Dewatch, Durul, Sandile, Niedba, Niedba, Caralpique, Shanday, Degulote, Oshalote, Timeboot, Renanade, Degulote, Gullet, Tínamo, Panseiro, Poloce, Falmute, Outro 20, Virgil, Ligante, Destrica, Jinx, Panfort, Bastion, Declate, Panfort, Oshalote, Estrica, Niedba, Niedba, Triglant, Kling, Kling, Rekanapina, Sandile, Samurote, Degg, Controle, Suvana, Niedba, Hidodo, Hidodo, Niedba, 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 N Eu tenho uma própria colocação das cartas, esse é o meu segundo deck, não sei o que eu fiz, meu terceiro deck que eu coloquei, meu primeiro deck, tenho um outro lá, nossa, esse é o meu primeiro deck, esse é o meu primeiro deck, esse é o meu segundo deck, eu tenho que ir lá através do que, é que eu não tenho nada para fazer, só que eu estou mostrando como o meu deck, nem treinando esse deck tem mais de 60 cartas, não é o que é o deck, é isso ai galera, deixa eu só terminar aqui, vou terminar, eu estou achando que está muito chato né, tem joinha, tem muitas joinhas, tem 39 joinhas todo dia, é isso ai galera, pessoal, o vídeo acabou, tchau, tchau.